A aldeia era, como já disseram, era uma era das mais pobres da freguesia, porque a estrada não passou cá à estrada. A estrada nacional passou para Merciano, para o Arneio, para o Paiol, para a aldeia galega, agora por casais brancos, casais brancos e bá bem feito, eram assim muito isoladas. A estrada era de terra abatida, o inverno era muito mais rigoroso do que hoje, no inverno era tudo um lamaçal, não se conseguia chegar cá. As pessoas saíam para trabalhar no raio da freguesia, iam muito para a aldeia galega, iam muito para a Meciana, para as quintas da Quinta de Santos Lima, a Quinta dos Negros, a Quinta de Chocapalhos, que eram para a Aldeia Galega, para a Quinta do Bosconto, para a Meciana, iam a pé, porque trabalhavam de sol a sol, tinham que ir antes do sol nascer, tinham que estar lá. E só vinham depois do sol, depois. E então era uma população rural muito, muito pobre. E então, ao longo do ano, havia um campo das tradições, começando no Carnaval, que no Carnaval havia os bailes de Carnaval, havia um acordeonista e pessoas a animar os bailes, e havia essa história do cavalinho, era uma crítica social. Era uma coisa que acontecia no dia do Carnaval, que dois homens punham-se debaixo de uma coisa de serapilheira, punham assim um forcado, que na mata apanhavam um pedaço de eucalipto, que tivesse assim uma forca. E depois aquilo era o cavalinho, fazia as orelhas do cavalinho. Dois homens iam lá debaixo, faziam um rabo, e depois havia um cigano, uma pessoa a fingir que era um cigano, que queria para vender o cavalinho. E depois era o cigano e outro senhor a quererem fazer negócio com o cavalinho. E esse senhor, o pai da tia Maria, era um desses senhores do negócio, que tinham um dejeito e perguntavam, ó cavalinho, está aqui dentro das portas para dentro do baile uma senhora que está sempre muito doente toda a semana. Neste caso era a própria mulher do senhor que estava a fazer o negócio. Porque dizia, o cigano dizia que, ah, o cavalinho é tão bom, é um cavalinho tão bom, tão bom que faz coisas maravilhosas, quer o comprar, faz um excelente negócio. E então, bom, olha, quero ver, eu até vinha aqui as coisas de, ó cavalinho, aqui nas portas para dentro está uma senhora que é muito doente. Mas assim que sonha que haja baile, ela está logo pronta para vir ao baile. O cavalinho ia, que eram dois homens, ia junto da pessoa, o baile estava preparado tudo para acontecer aquele acontecimento, ia junto da pessoa, tinha chocais, abanava-se muito, batia com aquele pau no chão de roda da pessoa. Umas gostavam da crítica social, outras gostavam, às vezes até havia zangas. Mas aquilo era uma crítica social, muito interessante, pois já era outra, neste caso, nós lembramos, eu lembro desse acontecimento. Agora, pronto, as pessoas contam outros que aconteceram que as pessoas achavam muita graça.